Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Justiça em Brasília, onde será lançado o terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria. O plano é estruturado em três eixos, educacional, econômico e fiscalização. Acompanhe. O presidente, substituto e secretário-executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, Rodolfo Tamanarra. E também o secretário municipal de Produção, Indústria e Comércio de Porto Alegre, neste ato representando o prefeito da cidade, José Fortunati, José Pérez. Em razão do caráter dinâmico dos delitos contra a propriedade intelectual, as práticas ilegais se aperfeiçoam de modo constante e os desafios se renovam a todo instante. Exige-se, assim, um esforço permanente do poder público e da sociedade civil, voltado ao estabelecimento de parcerias e à busca de soluções estratégicas que sejam capazes de evitar um recrudescimento desse mercado ilegal. Faz-se necessária, então, a avaliação periódica daquilo que foi planejado com o consequente aperfeiçoamento das ações destinadas ao enfrentamento do problema. É nesse contexto que surge o Terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria, cujo propósito é reavaliar as estratégias para consolidar o movimento nacional em torno do tema com ações multifacetárias. Passaremos agora ao ato de assinatura da portaria que aprova o Terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria 2013-2016. Para assinar o documento, convidamos a secretária executiva do Ministério da Justiça, Márcia Pellegrini. Ouviremos agora a secretária Márcia Pellegrini. Boa tarde a todos. Eu cumprimento todas as autoridades presentes em nome do Dr. Flávio Caetano, secretário da Reforma do Judiciário e presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, e do Dr. Rodolfo, secretário-executivo do Conselho. Eu quero dizer aqui em poucas palavras, primeiro, eu quero me desculpar em nome do ministro, que infelizmente foi chamado, ele teria uma viagem hoje, estaria aqui como interina, e eu até participaria da reunião, mesmo representando, eu participaria dessa solenidade. Depois, ele acabou não indo por um problema que ele teve que resolver na presidência, e ele tentaria vir, já que ele estaria aqui para conciliar o tempo, só que, infelizmente, a presidenta chamou, e ele não está aqui, teve que sair, e então eu estou aqui representando. Mas eu quero dizer aos senhores que eu venho representar o ministro aqui com muita alegria, porque durante um período eu também presidi o Conselho de Combate à Pirataria, e eu acompanhei, em alguma medida, a elaboração desse novo, do terceiro plano do Conselho. Então, assinar essa portaria que aprova esse terceiro plano nacional de combate à pirataria, para mim é uma honra muito grande, eu convivi com os conselheiros, com os membros desse Conselho, eu pude, nesse período que eu participei do Conselho como presidenta, eu pude verificar a seriedade com que esses conselheiros trabalham, a importância desse trabalho, e, como eu disse, no momento que a gente fez a mudança, que o doutor Flávio me sucedeu, foi exatamente por existir uma compreensão do Ministério da importância desse tema, e da dificuldade que eu teria como secretária executiva de me dedicar o quanto o assunto necessita como atuação de um presidente do Conselho. Então, o ministro, na ocasião, convidou o doutor Flávio, que é uma pessoa de extrema confiança, obviamente, de todos nós, e que nós sabíamos que teria plenas condições de dar prosseguimento àquele trabalho que a gente já vinha realizando. Eu acompanhei, em alguma medida, eu sei que hoje o plano chegou a três eixos, que eram eixos que a gente já trabalhava, o educacional, o repressivo e o eixo econômico, e eu sei que o Conselho conseguiu chegar a 19 projetos. Anteriormente, o plano anterior, se eu não me engano, acho que tinha 25 projetos, e a gente tinha uma intenção de realmente diminuir um pouco para que o Conselho pudesse, dentro das condições existentes e da condição que cada conselheiro tem de se dedicar, pudesse ter um foco maior em menos projetos. E eu vi que conseguiram chegar em 19 projetos, que ainda é um número bastante grande para a composição do Conselho. eu sei que é um grande desafio do Conselho, agora, daqui para frente, é dar consecução a esses objetivos, desses projetos que foram previstos aqui. Mas também percebo a dificuldade que se tem em diminuir, de fato. De 25 passar para 19, já foi um trabalho muito grande para reduzir, para que se possa atuar com um foco maior. Então, pelo fato de eu ter acompanhado um pouco esse projeto e por ter a sensibilidade e o conhecimento da importância desse assunto, eu quero parabenizar o Conselho, todos os membros que eu tive a oportunidade e o privilégio de compartilhar algum tempo enquanto fui presidenta, e desejar que esses 19 projetos que foram escolhidos pelos senhores tenham pleno êxito, que seja possível, com uma dedicação que os senhores têm, levar a cabo essas expectativas que estão dentro de cada um desse projeto. E quero dizer que, enquanto secretária executiva do Ministério da Justiça e ex-presidenta do Conselho, eu me coloco à disposição de vocês para ajudar no que for possível para que esse plano seja concretizado. Obrigada. Com a palavra, o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça e presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, Flávio Caetano. Obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos, as senhoras e os senhores. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a secretária executiva aqui do Ministério da Justiça, a doutora Márcia Pellegrini, que foi nossa antecessor aqui no Conselho Nacional de Combate à Pirataria dos Delitos contra a Propriedade Intelectual e que, verdadeiramente, conduziu os trabalhos para que fosse lançado esse plano. Então, muito obrigado pela sua presença e pelo enorme trabalho que você fez à frente aqui do Conselho. Deixou pouca coisa para a gente fazer agora. Então, muito obrigado. Parabenizar e também cumprimentar o doutor Rodolfo Tamanarra, que é o nosso secretário executivo e que tem conduzido os trabalhos aqui do Conselho. Cumprimentar o doutor Jorge Pérez, que é secretário de Junto, José Pérez, que é secretário de Junto da Secretaria de Indústria e de Comércio lá de Porto Alegre e que já vem aqui firmar conosco o compromisso também de aderir ao programa Cidade Livre. Vai ser uma das sedes da Copa do Mundo. Então, é um prazer ter aqui conosco. E cumprimentar todos os nossos conselheiros. É um conselho composto por governo e por sociedade civil. E queria parabenizá-los, porque se nós conseguimos hoje lançar esse plano, que é um plano que prevê ações de 2013 a 2016, é graças à atuação de todos vocês, de uma forma integrada, colaborativa, de cooperação, todos, muitos tendo que deslocar dos seus estados para estarem aqui uma vez por mês e não só naquela reunião nossa ordinária, mas ao longo de todo o período, trabalhando diutinamente pelo nosso conselho. Então, queria agradecer a todos, dizer que, para mim, que estou há pouco tempo, duas reuniões, hoje é a terceira reunião do conselho, estou muito feliz de poder participar do conselho com vocês. Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar aqui, como disse a doutora Márcia Peregrini, nosso ministro teve uns problemas, incidentes de última hora, que quem faz parte de governo não tem muito jeito de safar isso, mas ele pediu para que a Márcia transmitisse um abraço afetuoso e dizer que ele é muito, o ministro tem muita confiança no trabalho desenvolvido pelo Conselho de Combate à Prataria. Porque um dos desafios aqui do Ministério é o desafio do combate à violência e ao crime organizado. E não tem a menor dúvida que o nosso conselho está inserido nisso. E, por estar inserido nisso, o ministro está realmente chateado de não estar aqui hoje, porque ele crê a importância do conselho e pede para dar essa mensagem a todos nós, que realmente o Ministério da Justiça está empenhado em aplicar esse plano que nós lançamos hoje, que é o terceiro plano nacional de combate à pirataria. Como já foi falado aqui, esse plano nosso é um plano que nasce de vários debates que nós fizemos, de um longo planejamento, e aí nos fixamos em três eixos. O eixo educacional, o eixo econômico e o eixo repressivo. Era um projeto inicialmente muito ambicioso, porque, óbvio, é um plano, o tema do combate à pirataria, dos delitos contra a propriedade intelectual, é um tema multifacetário. Todos concordam aqui que são vários os aspectos que têm que ser abordados. E, por isso, é natural que, quando a gente se reúne, nós pensemos em várias medidas. E aí tínhamos mais de uma centena de medidas pensadas, mas aí nós temos que reduzir, não tem jeito. Nós temos que reduzir para que consigamos realizar aquilo que nós propomos. E, depois de várias reuniões, o trabalho já estava muito adiantado, doutora Márcia. A senhora deixou a coisa já bem arrumadinha. Nós conseguimos, nesse final, nessas duas reuniões que nós estamos, fechar esse plano. E é um plano que acaba tendo 19 diretrizes, algumas são realmente ações, outras são trabalhos de articulação, mas nós temos 19 diretrizes a serem seguidas em três eixos. E, como é uma apresentação de plano, eu gostaria de rapidamente enfatizar alguns deles, porque acho que é importante para esse momento. Bom, primeiro, em relação ao eixo educacional, que é o eixo preventivo, o que nós temos de ações previstas em nosso plano. Primeiro, é a implementação da radiografia da pirataria. E é algo que nós sentimos, nós que trabalhamos com a pirataria, e acho que aqui a imprensa que está presente também sente isso, nós não temos um mapeamento da pirataria no Brasil. Primeiro, porque realmente é difícil. Se medir práticas ilegais, não é nada fácil. Mas é possível que, com os números que existam, e como isso já está razoavelmente organizado no país, que nós façamos uma radiografia. Uma radiografia que tenha dois princípios ou dois objetivos. O primeiro, de sabermos quais são os produtos, um ranking de produtos. Quais são os produtos mais pirateados em nosso país. E o segundo, é nós pegarmos os números, coisa que nós não temos. Então, a ideia aqui é que com essa radiografia que nós façamos ainda esse ano, que possamos entregar no final do ano, que tenhamos um verdadeiro mapeamento da pirataria no país, para que possamos formular nossas políticas públicas através desse diagnóstico que é fundamental. O segundo projeto é da criação de um observatório. Isso é fundamental também. Nós temos que criar um portal, uma ferramenta que contenha todas as informações do combate à pirataria e aos delitos de propriedade intelectual em nosso país. Isso hoje está muito difuso. E é importante que o Conselho tenha essa ferramenta, tenha esse portal, essa radiografia estará no portal quando ela for realizada, quando for concretizada, mas é fundamental que lancemos esse portal. Também já está em fase de elaboração, a ideia é que nós consigamos entregar ainda ao final deste ano. Temos, como sempre, o nosso prêmio de combate à pirataria, isso é algo que já faz parte do nosso eixo educacional e preventivo, um seminário anual do nosso Conselho, e a ideia aqui é que a gente faça, nesse seminário, um painel para cada grupo de produtos pirateados, então, um painel para a indústria farmacêutica, um painel para a indústria de vídeo, um painel para a indústria de software, um painel para a indústria do vestuário, que a gente possa fazer painéis específicos sobre cada um dos mercados atingidos pela pirataria. Ainda, isso é muito importante, a campanha da pirataria, a campanha contra a pirataria nas licitações públicas, doutora Márcia. Alguns percebem, às vezes, a gente está em alguns ministérios e se percebe que a caneta não funciona. Existe pirataria também nas licitações públicas. Então, é importante, temos uma campanha aqui contra a pirataria nas licitações públicas para que os produtos sejam realmente originais. Às vezes, nem o governo sabe que está comprando produto pirata. Outra ação ainda dentro desse eixo de educação é o de nós realizarmos um evento nacional de mobilização no mês de dezembro em homenagem ao Dia Nacional de Combate à Pirataria. Eixo econômico. Qual é o nosso desafio em relação ao eixo econômico que ainda é algo novo em relação ao combate à pirataria? Nós temos que contemplar propostas que visem fortalecer o ambiente de negócios e da segurança jurídica em nosso país. Inclusive, no ambiente digital, que é algo novo para nós. O ambiente digital ainda não está plenamente regulado. É importante que nós tenhamos uma atenção especial para o ambiente digital, no que toca aos direitos da propriedade intelectual. com isso, nós pretendemos, o Conselho pretende propor políticas públicas e iniciativas empresariais voltadas à formalização da economia, inclusão social, apoio à gestão da inovação e empreendedorismo. Quais são as ações concretas? Primeiro, nós participaremos de um grupo que já é constituído, um grupo interministerial de propriedade intelectual. É importante que, a partir de agora, o Conselho tenha assento nesse grupo. Segundo, vamos criar o Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas. Mais uma vez, aqui em parceria com o NPI, mais uma vez, é importante, nós temos um órgão central que combata a falsificação de marcas. Portanto, esse diretório vem com esse objetivo, é uma parceria nossa do Conselho com o NPI, segundo semestre desse ano, esse diretório vai estar funcionando. Articular mecanismos de cooperação com entidades da sociedade civil, nacionais e internacionais voltadas ao intercâmbio de conhecimento, informações e experiências. Isso é importante. O Brasil caminha a passos largos, já é a sexta e caminha para ser a quinta economia do mundo. Esse problema de combate à pirataria é um problema transnacional, não é um problema apenas nós, isso faz parte dessa estrutura de crime organizado. Então, é fundamental que a gente, aqui pelo Conselho e pelo Brasil, faça intercâmbios com outros países para que busquemos lá boas práticas que possamos introduzir em nosso país. Por fim, há o eixo repressivo ou eixo de fiscalização, que almeja colocar em prática projetos que propiciem o aperfeiçoamento de medidas de repressão às infrações administrativas e penais contra a propriedade intelectual, que envolvam órgãos públicos de todas as esferas de governo e também as entidades da sociedade civil. O que faremos aqui? Primeiro, já há uma frente parlamentar aqui no Congresso Nacional de combate à pirataria. Então, a atuação nossa também do Conselho, de forma integrada e cooperativa com essa frente nacional, para que possamos apoiar projetos de interesse do Conselho e da frente. Incentivar a atuação integrada e especializada entre polícias, Ministério Público e Poder Judiciado. Se estamos falando de combate à pirataria e combate aos delitos contra a propriedade intelectual, não dá para ser algo isolado. Só é possível esse combate de forma integrada e de forma cooperada. Portanto, polícias e Ministério Público e Poder Judiciário têm que andar em conjunto. Isto aqui é algo que nós não abrimos mão. A atuação integrada de polícia, Ministério Público e Judiciário no combate à pirataria. Difundir, isso é importante, o modelo de conselhos estaduais no combate à pirataria. Assim como temos o nosso aqui, sediado em Brasília, que é o Conselho Nacional. Já temos o primeiro irmão menor, que é o Conselho Estadual lá de Santa Catarina e que tem produzido resultados excepcionais. Então, faz parte da nossa atuação levarmos os conselhos para os demais estados do Brasil. Temos 26 estados aí, 25 mais do Distrito Federal a conseguirmos levar a criação de conselhos estaduais. Difundir o modelo de gabinete de gestão integrada com uma pauta de combate à pirataria na cidade-sede dos grandes eventos. Aí são dois projetos. Primeiro, esse do GGI, de levar essa pauta e, segundo, de formar com essas cidades, e está aqui Porto Alegre que deve firmar conosco em breve, um termo de cooperação de cidade-livre de pirataria. Então, o nosso objetivo é começar pelas cidades da Copa das Confederações, que já estamos aqui quase na Copa das Confederações e a maioria da cidade já aderiu a isso, e levar para todas as cidades que são sede da Copa, isso até o ano que vem. Ao mesmo tempo que firmamos esse termo de cooperação, cabe a nós do Conselho capacitar os agentes públicos no combate à pirataria. Então, firma-se o tema de compromisso e, ao mesmo tempo, há um projeto nosso, um trabalho nosso de capacitação dos servidores e agentes públicos municipais e estaduais no combate à pirataria. E, por último, aqui também, pensando numa atuação internacional, nós já estamos com uma atuação bastante avançada para firmarmos um acordo de cooperação com o Comitê Nacional Anticontrafação da França. A ideia também é que, no segundo semestre, nós firmemos esse tema de cooperação, os franceses devem vir para cá fazer um seminário conosco, e aí nós celebraremos esse termo para conhecer como é a experiência francesa, que é, talvez, uma das melhores experiências do mundo. Então, é isso. Me desculpem falar de forma um pouco corrida, mas é importante que nós pudéssemos passar por esses três eixos, o eixo educacional ou presentivo, o eixo econômico e o eixo repressivo, para mostrar que este é o papel do Conselho Nacional de Combate à Brataria. É um órgão consultivo do Ministério da Justiça, é um órgão composto por membros do governo e por membros da sociedade civil, que tem funcionado bem e agora, hoje, lança esse plano com a presença da doutora Márcia e com a quiescência do ministro, um plano com duração de quatro anos, com medidas concretas e com atividades de articulação para que possamos cada vez mais entender esse fenômeno, que não é um fenômeno apenas do Brasil, mas é um fenômeno mundial, para que possamos, a partir do conhecimento pleno dele, podemos combatê-lo para diminuir e acabar com o crime organizado em nosso país. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho